A polícia foi acionada, começou uma perseguição e um tiropeio intenso naquele matagal, conforme a gente viu aí nas imagens, com exclusividade do programa aqui da Record TV Itapuã. Realmente um final de semana de tensão, de medo para as pessoas. Um policial militar acabou sendo baleado na mão. Infelizmente, está tudo bem com ele. Olha aí o movimento. O que os pessoas estão entrando ali de blusa branca? A polícia civil também foi chamada, Zé Eduardo Prato, a ajudar. Infelizmente, ninguém foi preso. Havia uma informação de que dois suspeitos teriam sido baleados. Essa informação foi descartada pela polícia militar, Zé. Seguindo aqui, meio-dia e 14, meio-dia e 15 virando, você está no...